E agora vamos falar sobre georreferenciamento. O nome é um pouco estranho, só que é importante para os proprietários rurais. É a tecnologia aliada ao homem do campo. O objetivo é fazer um levantamento de dados da propriedade para regularizar as terras dentro das normas do INCRA. Com isso, fica mais fácil realizar desmembramento, parcelamento, transferência de título, financiamento ou hipoteca. Confira na reportagem. O georreferenciamento é um procedimento realizado em uma propriedade rural obrigatório por lei desde 2001, onde é feito um levantamento de todos os limites da área. Fazendo esse trabalho, são levantados dados do imóvel rural por meio do sinal de satélite. O imóvel tem que se cadastrar. Chama-se NECIR, Cadastro Nacional do Imóvel Rural. Nessa lei, pede para que seja feito o georreferenciamento para o proprietário poder se cadastrar. Então, a gente faz a medida do georreferenciamento da propriedade. Nele vai ter uma medida exata, georreferenciada. E essa medida vai no cadastro para saber quanto essa pessoa tem de terra realmente, a partir do sistema geodésico, utilizando os satélites. O processo é feito por profissionais cadastrados no INCRA. Um aparelho é instalado em um ponto em que alcança toda a propriedade. A base fica em um local fixo durante o serviço, feito por um outro aparelho nas divisas. Com esses pontos, a gente vai jogar para o computador, gerar um mapa com a área total da propriedade e as coordenadas de cada ponto. Envia todo esse material para o INCRA. O INCRA vai analisar. Depois da análise, ele emite uma certificação da propriedade. Com essa certificação, o proprietário vai ter um número, que ele foi cadastrado no INCRA. E a partir desse número, ele pode ir no cartório e registrar essa área. O valor para fazer um georreferenciamento numa propriedade varia de acordo com o tamanho dela e com o grau de dificuldade encontrado no local. Ele é calculado por hectare. Algumas propriedades têm um prazo para a realização do georreferenciamento. Um decreto de novembro de 2011 fixou os períodos legais para os seguintes imóveis rurais. Áreas iguais ou superiores a 5 mil hectares, o prazo entrou em vigor em 21 de fevereiro de 2004. Áreas entre 1.000 e 5 mil hectares, o prazo expirou em 21 de novembro de 2004. Áreas entre 500 e 1.000 hectares, o prazo venceu em 21 de novembro de 2008. Áreas acima de 250 hectares, o prazo venceu em 21 de novembro de 2013. Áreas acima de 100 hectares, o prazo vencerá em 21 de novembro de 2016. Áreas acima de 25 hectares, o prazo vencerá em 21 de novembro de 2019. Áreas inferiores a 25 hectares, o prazo vencerá em 21 de novembro de 2023. Em caso de processos judiciais, todas as áreas devem ser georreferenciadas. Quem tem um imóvel rural que ainda não foi feito esse serviço, é necessário procurar o profissional certo para fazer, senão todo investimento é perdido. Ele fica impedido de fazer qualquer alteração cartorial da sua propriedade. Se ele for vender, se ele for doar para algum filho, para alguma pessoa, nada que ele for mexer dentro do cartório ele não consegue, porque esse georreferenciamento vai junto com a matrícula, depois que ele faz o gel e manda para o INCRA, ele cadastra esse gel na matrícula do imóvel, então se ele não tem, passou o prazo, ele fica impedido de fazer qualquer coisa.